Eita, ô eu tenho uma pergunta pra fazer? Faz aí, faz aí. Todo mundo vai achar que é muita zoeira, mas é até de coração essa pergunta, que eu até fiz no começo aqui, mas eu pedi pra vocês responderem só agora, então eu vou fazer ela de novo. Mano, se eu trombar, um morador de rua, que chegou em mim e falou assim, ô meu amigo, eu tô perdido, eu tô doidinho pra tomar um corote, e eu pagar um corotinho pra ele. Eu tô ajudando, ou eu tô fudendo mais com ele? Cara, essa opinião não é institucional, né? É minha. Mas eu sou a favor de contribuir com isso, no sentido de... eu não ia te negar se você falasse, ô eu quero tomar uma breja, tá ligado? Então porque pro cara eu vou negar. Tem toda a questão do vício e tal, que a gente pode falar, pô, você... vamos maneirar, não sei o que. Mas você vê que o cara tá de boa, só quer tomar uma. Mas viado, vou falar um pouco pra você. Se ele vê eu dentro do meu carro e dá na mão dele, ele fala assim, vamos maneirar, ele fala assim... Os caras tá nessa produtio honesto. Os caras tá nessa abordagem honesta, não sei se você tem visto. Não, tá, isso que eu tô achando bacana. E é da hora, porque é melhor do que falar, pô, é pra ajudar minha esposa aqui, não sei o que, que tá com dois filhos. E quando você vê o cara tá indo tomar uma. E outra, e a hipocrisia também, tipo, nós tomar uma também. Tipo, e aí vai falar, pô, não vou dar porque você vai beber. Então eu gosto dessa, de entender o cara como alguém igual a mim. E a partir daí eu entender que eu também bebo, entender que eu daria pra ele. Sabe o que eu fiquei puto esse dia? Eu tava indo em direção a um lugar muito chique, na Zona Oeste de São Paulo. Tá ligado qual que é, né? Aquele lugar que tem vários condomínios. Qual? Imagina. Do 1 ao 12? Do 0 ao 12? Ah, tá, a Alfa. A Alfavela. Tava indo pra lá. E aí? Aí tinha um banner, quase deu um tiro no banner. Tinha um banner gigantesco, assim, ó. Não dê esmola. É mesmo? Vai tomar no cu. Era uma frase, tipo assim, é... Não adianta dar esmola. É... Mas é da prefeitura, é isso? É um banner da prefeitura. Não, não sei se era da prefeitura, mas era um banner da cidade, assim. Tá, tá. Aí eu falei, eu fiquei muito puto, mano. É. Mas, cara, lá em Alfavela a gente já tem alguns relatos de pessoas que foram tiradas de lá, né? De tirar de lá. De, tipo, pegar a galera e falar, ó, aqui vocês não podem ficar. Tanto que a gente fez... Uma vez, é até legal contar isso, que a gente... Alguém pode trazer o livro do SP pra mim, por favor? Com certeza, meu amigo. A gente fez um livro que chama A Pandemia Que Ninguém Vê, né? E... Nossa, imagina na pandemia, mano. Então, o que isso tem a ver com tudo isso? A gente fez o lançamento desse livro lá em Alphaville. Por quê? Qual que a gente queria falar, tá ligado? A gente conseguiu de graça lá um cinema ao ar livre e passou o documentário do lançamento desse livro. E esse livro, a gente decidiu lançar lá pra, mano, justamente conseguir colocar essa realidade dentro de Alphaville. Foi uma forma que a gente encontrou de, mano, tentar mudar aquele lugar, sabe? Falar, trazer algum ato simbólico ali pra dentro. 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 Tchau, tchau